Noventa e novo é metodologita da lei da, mas quando se sai nefai da tânia dois mil e vinte e três, e tem não a metodologita da lação. Música Vice-Presidente Ita Nevema Cássegura Dudu, Cúcio. Primeira igua nita tem que Hamuto. Hamuto Kwar Hode Haswaro, saída. Tempo toona para ir a Hamuto. Tempo toona para dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e três. Dois mil e vinte e cinco. Barba, Andréa Sayla Filababa. Barba, Dili Baba, Barba, Lorzai Baba. Dois mil e vinte e três ao vinte e dois, Ita Tengham. Fogo Hamlá, Hamus, que se meti. Basina Galaru, Hamus, tem que suapta. Ida Nevema, Ita Nevema. Pelo menos Ita Tengham. Ita Hamuto Kwaro Sato. Imi mai halua apelia apelialai. Hanesan Vice-Presidente Asigura Amengguruno. La lika apelial. La lika hatete sesan dan apelial. Pandirini Rai Enva. Bintu itu novembro adora. Bintu de Agusto adora. Tres de Mars adora. Imi ni isi makmai perita hadian Rai ni. Imi ni eela, jika ask Carolus. Imi ni eela bema ni羽ah. Imi ni ma without me without me without me. Imi ni meletangui a cinturin. Imi ni eela bema. Imi ni eela bema. Imi niela bema. Imi niela Bintu de Agustin. Com licença para as pessoas de como se desenvolveram, a recomendação não é realmente importante. Se eu tenha muito gostado de fazer isso, eu não tenho certeza de que eu tenho certeza de que você possa fazer isso. Eu tenho certeza que eu estou com certeza de que você gostou de fazer isso. Eu tenho certeza de que eu tenho certeza de que eu gostaria de fazer isso, porque eu não tenho certeza de que eu gostaria de fazer isso. o Partido Democrático. Eu vou dar respeito para o meu nome, colaborando com a gente. A gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá, a gente vai lá. Eu não recomendo a gente, mas a estrutura, a estrutura foi a gente. E a estrutura do município de Hermenian, a todos os parabéns para vocês. Serviço de Diakba. Outra coisa que aconteceu, apresenta-me a gente. É uma coisa que está mais intimida. A bandeira do Partido Democrático, a Liga-Hassai e a Ramirei, apresenta-me a gente. Doutro Ia, Laos-Guru e a Lauraida. A estrutura do Partido Democrático, a gestão-me a gente. A estrutura do Partido Democrático a partir da Liga-Hassai, a partir da Liga-Hassai e a Grupo. Tem uma situação que está funcionando, a gente ficará em mente sobre isso, os riquizinhos efeitos, mas não é? Tudo bem aí? Não é? Se lê rô, se lê mata o azul, não há oi, se lê rô.